Música Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora é quem tá Glória a Deus e aleluia, muito fogo e ilusão Festa de crente é que é bom, mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora é quem tá Glória a Deus e aleluia, muito fogo e ilusão Festa de crente é que é bom, mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora é quem tá Festa de crente é que é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora Festa de crente é que é festa com alegria Festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade, nada pra se tragar Festa de crente a gente pula, a gente ora, crente recebe resposta e Deus envia o monar Festa de crente não precisa ter polícia, pois aí não existe briga, é só bênção pra contar Festa de crente é que é festa com alegria Festa de crente o pastor fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de crente o aleijado sai andando, o cego sai enxergando Festa de crente é que é bom, mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora é quem tá Festa de crente, o aleijado sai e vai fizer Vai, vai, vai Nada logo